Olha o gol do Goiás, olha o gol do Goiás, olha o gol do Goiás, vamos tomar o gol do Goiás, viu? Jogo tenso, Goiás e Ponte Preta 1x1, Goiás querendo o futebol da zona de abaixamento na Série C Agora o companheiro Douglas joga muito, vai meter essa bola lá na gaveta e a torcida toda vai fazer a festa Apitou o juiz, vamos lá Douglas, coloca essa bola na gaveta hein Gool, 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 Gool Tô falando pra ele que você narrou antes que o dia Eu narrei o gol, porra Eu sou foda, eu narrei o gol, porra Eu narrei o gol, é Goiás